Olá meus amigos, hoje é um feliz dia de colheita e eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês como fazê-lo de modo a danificar menos o cladódio e nem um pouco a fruta. O cladódio desenvolve para travar a fruta em si um prolongamento do lenho central que é o que dá sustentação para ele e para cortá-la nós precisamos de uma tesoura porque se nós girarmos a fruta ela sairá mas haverá remoção de um pedaço da casca na base expondo a polpa o que vai inviabilizar comercialização da fruta e até para consumo próprio se vocês quiserem guardar ela poderá estragar com mais facilidade então nós vamos colocar a tesoura na base da fruta procurando esse ponto onde está o lenho bem destacado vocês podem ver que uma protuberância desenvolvida no cladódio e vamos cortar o lenho vejam só há um pedaço de madeira mesmo aqui segurando a fruta ao cladódio justamente para uma fruta grande e pesada e vejam aqui que o dano ao cladódio foi o menor possível só mesmo a gema onde estava presa a fruta que foi removida vou mostrar para vocês outra situação que é a de uma fruta que nasce no meio do cladódio essa oferece um pouquinho mais de dificuldade o ideal seria uma tesoura de fruta fina para fazer colheita mas essa aqui com jeito vai vejam novamente o que eu disse uma protuberância que surge no cladódio próximo a fruta porque do lenho central sai uma ramificação para prender a fruta a planta e é aqui que nós temos que cortar então nós vamos posicionar bem a tesoura e essa foi mais fácil ainda vergonha vejam que a madeira está aqui a fruta não foi danificada e só a gema onde fica preso o cladódio sofreu um pequeno dano espero que vocês tenham gostado e aprendi um pouco mais sobre como manejar suas baskitaíreas abraços